O que é? O que é? Não sai fora com a gente o tom no celular, viu, Julinho? Não sai fora com a gente o tom no celular, viu? Pode não? Mas qualquer linha desse nós bebe, ó. Aí o salveço pode ficar desse. Deixa você chamar o meu pai pra fumar pro mim? Ei, me der meu... Alô? Meu Deus do céu, vai queimar o ovo. Beba não, Julinho. Deixa ele beber sozinho. Tá certo? Sai fora, palha. Mas você é escogado. Aí não coisa esse orgulho não. Aí a gente toma aqui. É meu filho, quem que tem essa comida é sua. Você sabe de perturbar na hora que o cara tá ocupado. Hã? Você passou, mas vai tomar. Esse ouro? Aí você tá morando em qual bairro? Sem brincadeira nenhuma. Vai, amor. Eu tô com fome, pai. Então, amor de Deus, amor. Isso aqui é pra mim, namoro. Pois tá bom pra mim, logo, mano. Agora pronto. Eu só gosto de ovo mal passado. Corrindão, me deixa aí. Quem me manda me deixar? Já disse que aqui é pra mim? Sai fora ali. Pois tá bom pra mim, vai. Eu tô com fome. Já já dá hora de descer palcinha e você fica na cheia. Você quer ovo, é? Bem passado? Eu gosto de mal passado assim, às vezes. Só um minuto, viu, Julinha? Me dê! Não escuta ele não, que isso é um beijo. Eu não quero ovo assim, não. Pode entorrar um ovo pra mim. Você não quer perturbar ovo? Não, mas assim ninguém come ovo. Eu não vou comer esse ovo, não. Eu quero esse aqui. Agora você vai comer o que você pediu. Pois eu vou comer esse, tá? Não, eu não vou comer ovo assim, não. Eu vou comer o meu celular. Tá certo? Não quero esse. Deixa ele me perturbar. Saia. Por isso que eu não gosto. Ah, mas como esse aqui então? Por isso que eu vivo só. Pois como esse aqui. Você precisa comprar uma mulher de borracha. Que não reclama de nada e que nem passa nada pra você. Lá, lá, lá. Essa opressa é só mesmo. Aham. Se eu gostasse de mulher, eu tava com uma. É? Não tava com cerveja mesmo. Aham, sei. Mulher de borracha pra ficar velha. Se eu gostasse de velha, eu junto com a mamãe. Tem que comprar uma mulher mesmo. Já disse. Se eu gostasse de velha, eu junto com a mamãe. É a outra criatura aí. Lá perturbar o caramba. Lá, mamãe. Pra lá do ovo que eu tô com fome. Toma o ovo? Tem o ovo? Não, não. Nesse ovo aí não é ovo, isso é refrigerante. Ah, olha aí. Como agora eu vou falar o passado, seu beijo? Seu beijo é você. Cê viu aí, Totó? Um beijo, tá ruim aí. Ô pai!